Aos dias atrás, o portal BR-104 veio aqui na casa da dona Maria Isabel, cara do seu Mário, o senhor que está com a Erne, e estava numa situação séria. Eu não tenho nada mais para comer, estava de ajuda do vizinho. E agora o vizinho também não está podendo me ajudar. Porque nessa crise que ainda o senhor está vendo, ninguém está podendo ajudar. E eu estou pedindo ajuda, porque o seu Mário está com problema. Eu também sou doente, a minha veia é estourada. E tem o Gabriel também, que é especial. Toma remédio também pelo CAP. A gente veio aqui para conhecer a história da dona Maria Isabel. Se comovemos, pedimos a sua ajuda. E hoje a gente veio ver como é que está hoje a situação da dona Maria Isabel, do seu Mário, do seu neto, que mora aqui também. Dona Maria Isabel, hoje, depois de alguns dias na nossa reportagem, Como é que está a sua situação em casa agora? Me orou. Graças a Deus, me orou tudo. Graças a Deus, meu armário está cheio de alimento. É frango, veio dinheiro. E graças a Deus estamos bem, em nome de Jesus. E eu agradeço primeiramente a Deus, ao senhor, a menina que está no repórter, lá no repórter, e então os povos que estão me ajudando, em nome de Jesus. Dona Maria, hoje a senhora tem alimento para comer um bom tempo, né? Tenho um bom tempo. Eu disse, eu tenho muito, pão de cada dia para ir os alimentos que mandaram para mim, dá para ir uns cinco meses ou mais. Hoje a gente vê que a senhora já está sorridente. Uns dias atrás a senhora estava chorando, estava triste que não tinha nada para comer, principalmente para o seu neto. Estou rindo, só que não vou sorrir muito para abrir, porque também meus caquinhos de dente é muito feio. É isso, mulher. A senhora é uma pessoa maravilhosa. Aí eu vivo mais com o rosto meio trancado, mas eu estou sorrindo por dentro, de alegria, e agradeço a Deus, primeiramente agradeço a Deus e a vocês todos, em nome de Jesus. As pessoas ainda estão vindo aqui, né, Dona Maria, lhe ajudando, né? Tira foto comigo, abraça comigo, tira foto, eu digo uma velha feia dessa, saindo de todo canto por aí. Você está ficando famosa? Famosa, está vendo? Em nome de Jesus. Porque o Senhor é uma pessoa de Deus. E todos que estão me ajudando. Até eles que estão me ajudando, e aqueles que não podem me ajudar, mas é tudo filho de Deus. E que Deus abençoe a todos. E como é que está a situação do seu Mário? O seu Mário não está bem, não. E nem o Gabriel. O Gabriel não está dormindo à noite. Está insultando. Ela disse que esse menino não é doente. Esse menino botou o cadeado, esse menino encerrou o cadeado e tornou no meio do mundo. O Gabriel está sem o remédio. O Gabriel está em perigo. E tem que ter um tratamento também para ele, né? Eu estava tomando espiridona, agora está com três meses que não está tomando. Quando era massa daqui do posto, ela pegava e dava todo mês. E agora é o Batista, o Batista passa aqui a hora que ele quer, parece que eu não falei, ele ficou mais com raiva, não está parecendo mais aqui, ou está de sério, eu não sei. E as meninas viam, eu disse para ela... O Batista, é Batista o nome dele, é que é agente de saúde. Aí eu falei com ela, mostei, ela disse, sabe o que foi que ela disse? A menina que nem... Como é o nome dela, Gabriel? A menina que veio aqui? Do Cais. Foi ela. O pessoal do Cais vieram aqui, depois da nossa reportagem. Foi ela que veio, foi essa que disse, que não precisava, eu ia procurar a rádio. Mas precisava, precisava, porque é sempre bom, uma ajuda a mais. o pessoal do Cais, o pessoal da assistência social, o pessoal da saúde. As pessoas às vezes procuram a nossa reportagem, gente, porque a gente é mais próximo, a gente está mais perto do povo, a gente está aqui sempre, do dia a dia. É uma forma de agilizar mais rápido a situação, né? Não foi a Dona Maria, não procurou a gente, por maldade, para reclamar, de A e B, mas para pedir ajuda, eu falei para ela, do Gabriel, né? Ela disse que ele só tinha nervoso, o menino é inteligente, ele é, ele estuda, é um menino inteligente, mas ele não está dormindo à noite, ele está assuntando, está dormindo à noite, e quando é no outro dia, está bem nervoso, nervoso mesmo. Dona Maria, mas vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de coisa boa, que eu gostei do seu sorriso, eu gostei da senhora rindo, que quando eu vim aqui da outra vez, ela não riu de jeito nenhum, mas o importante é que as pessoas, Ah, mulher, deixa de besteira, deixa de besteira, passou, faltou passar um batonzinho aí. Foi mesmo, né? Dona Maria, mas graças a Deus, as pessoas estão vindo ajudar a senhora, depois aqui da nossa reportagem, as pessoas estão chegando junto aí, graças a Deus, a gente já viu aí, a sua dispensa está cheia de comida, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a todos vocês, a você que veio, ajudar a Dona Maria Isabel, Deus abençoe a você, que de bom coração, de coração aberto, de alma limpa, veio até aqui, na casa da Dona Maria Isabel, do seu Mário, que trouxe a sua, a sua ajuda, trouxe a sua cesta básica, trouxe o seu quilinho de açúcar, o seu quilinho de feijão, o que você trouxe, foi de coração, foi de alma limpa, foi para realmente ajudar, Deus abençoe você, eu tenho certeza, que vai triplicar, tudo isso, que você deu aqui, a Dona Maria Isabel, né, Deus já está abençoando, Deus, eu sei que Deus está abençoando, porque Deus é poderoso, e, eu senti, né, que, foi Deus que abriu a porta do céu, e mandou os anjos da terra, que é vocês, amém, é o Senhor, e todos que vieram aqui, e quem não vieram também, que eu agradeço a todos, em nome de Jesus, e nosso Senhor Jesus Cristo, que apotreja, que seja o ano, Natal, o ano, por todos os tempos, com saúde, felicidade para todos, que é bom a saúde, primeiramente, e que Deus, dê de tudo de bom, para vocês, porque não deixe de faltar nada, porque vocês são um povo de Deus. Muito obrigado a todos, o portal BR24 faz, as matérias, para ajudar, ter de bom coração, Deus abençoe a dona Maria Isabel, Deus abençoe a todos vocês, que vieram aqui, e colaboraram, e trouxeram, a sua ajuda, ajudaram aqui a dona Maria Isabel, para ter um Natal, um final de ano, e começar o ano, com comida na mesa. Com imagens de Rainha Rodrigues, Alexandre Tenório, para o portal BR104.